O gol salapró da volta das oitavas de final da LNF vem diretamente de Sorocaba, da histórica classificação do Minas, sobre o Magnus. Depois de vencer o tempo regulamentar por 3 a 0, os garotos do Minas fizeram o impossível. Faltando 6 segundos no relógio, o goleiro Anderson foi para o tudo ou nada e lançou para a área. O jovem Léo, com apenas 18 anos, eliminou o todo poderoso Magnus. Um gol que colocou o Minas nas quartas de final e garantiu o primeiro lugar no gol salapró da LNF.